A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E leva o meu clamor aos altos céus Ao Cordeiro que te entregou por mim Com o teu poderoso sangue Vem nos restaurar, Jesus Que o teu amor ilude este lugar Tornaste-te um de nós Na tua glória te despiste Em silêncio caminhaste até ao fim Aos cravos de entregaste A tua carne rasgada Sangue derramado por amor Coroa de espinhos, mãos perfuradas Só para ganhar meu coração Aos pés da cruz Nos chegamos Firmes na promessa desse amor Os cravos ele escolheu E suas mãos abriu Para me salvar E leva o meu clamor Aos altos céus Ao Cordeiro que te entregou por mim Com o teu poderoso sangue Vem nos restaurar, Jesus Que o teu amor inunde este lugar Nas saíste vencedor Triunfaste acima das trevas E hoje podemos clamar E hoje podemos clamar Jesus és o rei Só a ti vamos louvar Aos pés da cruz Nos chegamos Firmes na promessa desse amor Os cravos ele escolheu E suas mãos abriu Para me salvar Eu levo o meu clamor Eu levo o meu clamor Aos altos céus Aos altos céus Aos altos céus O que Deus te entregou por mim O teu poderoso sangue Que vem nos restaurar, Jesus O teu amor inunde este lugar Aos altos céus Ou o meu clamor Aos altos céus E suas mãos abriu As altos céus